O que vem a ser isso? Olha, eu acho que eu coloco assim esse programa, né, vazando-me muito na minha própria escrita, não é? Eu convoco as pessoas para uma literatura pulsional, que nasce da pulsão, muito mais da pulsão interna, da pulsão até do inconsciente, né? Eu convoco as pessoas para que elas não tenham tanto controle, tanto domínio do seu processo ficcional, né? Deixam-se levar pelas forças do inconsciente. Então, realmente, quando eu digo surto, eu digo essa coisa que rompe para fora da nossa casca, da nossa armadura de cidadão, que sejam, enfim, artistas, né? Sejam artistas. Mas, realmente, quando eu pratico, digamos, as letras, não é? Quando eu escrevo, né? É como se eu estivesse fazendo música. Eu nunca sei o que vai sair. Eu me abandono, né? A esses registros musicais, não é? Muito mais a isso do que ao tema. Eu nunca sei muito bem qual será o meu tema, mas sei que eu vou me imbuir de um espírito de criação. Isso aí. A literatura contemporânea, ela é muito contaminada pela oralidade, não é? Quer dizer, então, realmente, isso não é novidade desde o modernismo de 22 para cá. Quer dizer, essa ânsia pela oralidade é muito grande. Talvez seja aquilo que se convencionou chamar hoje de pop, né? Quer dizer, essa tendência de registrar, realmente, essa espontaneidade, né? Das esquinas. E, então, agora, realmente, talvez fosse pobre você ser apenas pop, né? Eu acho que você tem que reconquistar o passado também, a tradição literária. Por exemplo, eu tenho um livro chamado A Fúria do Corpo, que é um livro que procurou auscultar muito essa questão da cultura da rua. E não é à toa, porque os meus personagens vivem na rua. Não, a técnica é importante, técnica é importante. No domínio da linguagem, você vai ter que, por realmente, às vezes, um alvoroço, né, da sua mente, né? Você vai ter que dar forma para aquilo, não é? Porque o que está ainda na mente, né, não é ainda uma linguagem. É alguma coisa que nem pode, por si mesma, ser esclarecida. De tão tumultuada e caótica, que muitas vezes é, talvez, só o sonho. O sonho mesmo noturno, né? O sonho possa dar conta disso, né? Mas, realmente, a literatura não é só sonho, né? Ela é mito também. Ela tem que pegar, realmente, as coisas que dizem respeito a todas as pessoas. Não é apenas um sonho individual. Ela vai trabalhar com os mitos de uma coletividade, de uma sociedade. Eu sou um sujeito com muita dificuldade de pensar as minhas raízes, sabe? É muito dramático para mim, ficar perto também das minhas raízes. Eu fico completamente turvo para captá-la. Olhei pela janela o céu azul e perguntei em surdina. De que região, de que país eu vi aquele céu ali? De que planeta, sistema, galáxia? De que ponto do universo eu vejo a ti? Ó, luminoso imenso azul lavado dessa manhã de maio. Hein? E ri. Eu ri muitíssimo. E a minha companheira, que não atinava com as razões do meu riso, de início ficou atônita. E mordeu o lábio, para então se dissolver junto comigo, naquele riso embriagado, de mais riso, de mais riso. Em que país estou? Perguntei agora sozinho, olhando pela janela. Eu gostava assim, de estar desperto, enquanto todos os outros dormiam. Se acontecesse alguma coisa num mundo, aquela hora, eu seria o único a saber. Esconderia de todos a novidade. A levaria em segredo até o momento em que não pudesse mais escondê-la. E então sim, então chegaria à beira do penhasco e desfraudaria a minha dádiva secreta a gritar, a berrar e a me arrebentar sem medo. Lá no fosso, aí um conto do silêncio completo e triunfante. Enfim, aqui. Tudo se embaçava em volta de mim. Acho que já disse. Andava na época meio cansado por causa do trabalho de vigia noturno. Nunca dormia horas suficientes. Me sentia um pouco como remando contra a corrente entre o meu despertar e a hora de chegar no paiol. Me sentia um pouco como remando contra a corrente entre o meu despertar e a hora de chegar no paiol. Entre o meu despertar e a hora de chegar no paiol. Entre o meu despertar e a hora de chegar no paiol. Entre o meu despertar e a hora de chegar no paiol. Obrigado.